Estamos de volta e o contribuinte poderá organizar as contas com o Leão antes do início do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda, que a Receita Federal libera hoje o programa gerador da declaração deste ano. Priscila Andrade é quem fala com a gente sobre isso ao vivo. Oi Pri, bom dia pra você. Bom dia, Gé. Bom dia pra todo mundo. Você falou muito bem. Foi antecipado em uma semana, mas isso vai gerar mais uma ajuda pro contribuinte do que botar uma pressão. Porque o que a Receita Federal justificou, já que antecipou em uma semana a disponibilidade do programa que faz a geração da Declaração do Imposto de Renda? Que é justamente evitar aqueles congestionamentos que historicamente acontecem logo no primeiro dia de liberação, quando basicamente todo mundo começa a baixar o programa ao mesmo tempo. Então isso gera uma lentidão e é isso que a Receita Federal quer evitar. Só que isso não significa que vai mudar a data nem de entrega do Imposto de Renda, nem a finalização dela, o prazo pra entrega. Ela continua valendo a partir do dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O que vai acontecer? É que essa uma semana que antecede vai servir para que os contribuintes façam o quê? Se organizem. Então já reúnam os documentos, conversam com seus contadores, praticamente vão baixar o programa e já vão deixar salvas essas informações. O contribuinte vai poder baixar no site da Receita Federal pelo ECAC, o Programa de Geração do Imposto de Renda deste ano. Ou então vai poder acessar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Tudo isso você coloca no seu computador ou em diversas plataformas e deixa salvo as suas informações. Tem algumas mudanças aí, principalmente o que vale a data. Lembrando que quem optar por aquele chamado Imposto de Renda simplificado, também só vai poder entregar no dia 15 de março. E tem uma novidade aí. Aquele contribuinte que escolher, pensando lá na frente, na restituição via PIX, o sistema só vai cadastrar o PIX se for com a chave do CPF do contribuinte. Jéssica? É, mas já ajuda todo esse processo e muito. Então, se você já está organizando aí toda a documentação, colocando naquela pastinha que a gente já te adiantou que era legal de fazer, agora então, com o sistema já disponível, já coloca ali e depois, quando liberar o prazo, que é, né, as declarações podem começar a ser aí declaradas nos sites, no aplicativo, já a partir do dia 15, né, Pri? Semana que vem, então, você só coloca ali para fazer download e pronto, né, não vai ter aquele risco de ficar, entra e sai da plataforma, ai, não estou conseguindo, ai, está congestionado, então, já faz isso, gente, já baixa tudo certinho aí, coloca seus documentos e é só aguardar a liberação do prazo. Obrigada, Pri.